Olá, minhas canquetes e meus canquitos virtuais! Seja muito bem-vindo a uma super aula de matemática básica. Nesta aula de número 5, que agora começa, vai tratar para você de operações com frações. Nesta aula, vamos dar foto para adição e subtração de frações, onde iremos usar muita coisa que a gente viu na aula 3, lá em caldo de NMC, principalmente. Então, vejam só que temos 5 exemplos iniciais. Eu tenho aqui soma ou subtração, aliás, soma e subtração de frações com denominadores iguais. É bem mais fácil quando isso acontece. E aqui eu tenho soma de frações com denominadores diferentes. Então, bora ver o que fazer no caso, o que fazer no outro, porque é que vai ser importante na resolução para encontrar ou para realizar soma de frações. Bom, neste primeiro exemplo aqui, temos 1 quinto mais 2 quintos. Então, nós temos ali soma de frações com denominadores iguais. Neste caso aqui, dá até para você perceber isso de um modo que você possa ver claramente, ver no concreto como é que é feita essa operação. Os demais casos também é possível que você consiga ver isso no concreto, só que vai dar um pouco mais de trabalho. Então, a gente vai ver como é que é feita essa soma aqui de um modo mais lúdico e depois a gente vai partir para um modo mais algébrico mesmo, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha aqui uma barra, Esta barra eu vou dividi-la. Vamos fazer de conta que aqui eu dividi esta barra em 5 partes iguais. Então, se eu pegar, por exemplo, e pintar uma dessas partes, se eu pintar uma dessas partes, eu pintei quanto? Eu pintei 1 quinto, né? Porque esse denominador aqui vai indicar o número de partes em que eu parti a minha barra. Então, se eu pegar uma parte de 5, ficaria 1 sobre 5. Trazendo aqui a mesma barra, com a mesma divisão em 5 partes, e desta vez agora, vou pintar duas partes das 5. Então, este 5 que aqui apareceu, indicou o número de partes que eu dividi a minha fração, ok? E este numerador é o número de partes que eu peguei dessa fração. Já aqui embaixo, vou pintar duas partes das 5. Então, como é que seria a representação fracionária para isso? Seria 5, que é o total de partes que eu dividi, e 2 é o número de partes que eu peguei. Peguei duas partes. Então, ficaria o quê, então? 2 sobre 5. Se eu juntar as duas partes que eu peguei, vamos ter aqui, então, uma terceira parte, uma terceira barra, e nessa terceira barra, eu vou pintar todas as partes que eu peguei. Olha só. Peguei essa aqui, ó. Essas duas aqui, peguei também, ó. Então, no final, juntei tudo aquilo que eu peguei na primeira situação e também na situação número 2. Quando eu juntei tudo isso, o meu resultado foi o quê? 5 partes que eu havia dividido, e eu peguei 3 no total. Então, quer dizer o quê? Que 1 quinto mais 2 quintos é igual a 3 quintos. 23 de quantos no total? De 5. Então, de um modo bem rúdico, você percebe que é fácil somar frações com denominadores iguais. Porém, aqui eu fui favorecido por quê? Porque o denominador é uma parte pequena. Então, se fosse aqui, por exemplo, um denominador igual a 12, eu fazer uma barra e dividir 12 partes, fica no vosso Deus sem sentido. Perto de tempo, fica a poluição visual terrível. Então, como fazer esta soma de um modo algébrico agora? Vamos ver aqui como ficaria isso. Então, o que nós temos é 1 sobre 5 mais 2 sobre 5. O que é que o tio Cancão tem aqui? Soma de frações com denominadores iguais. Neste caso, você vai repetir o denominador, no caso aqui é o 5, e vai somar direto os numeradores. Quando eu falo numerador, eu estou me referindo ao termo de cima da fração, e o denominador é o termo que está embaixo. Então, aqui, numerador, denominador. Então, nas duas frações eu tinha o quê? Denominador 5. Daí eu falar soma de frações com denominadores iguais. Então, aqui eu tenho 1 quinto mais 2 quintos. Então, eu repito o denominador e vou somar os numeradores. Então, ficou o quê para mim, então? Porque 1 mais 2 é 3, ficou 3 sobre 5. Nós já havíamos constatado isso que o modo mais lúdico há pouco tempo. Segundo exemplo, eu tenho de novo o mesmo caso, porque eu tenho subtração de frações com denominadores iguais. O que é que eu faço? Eu repito o denominador e vou subtrair direto os numeradores. Então, ficaria assim. Bom, temos aqui o 7. Eu vou fazer o quê em cima, então, pessoal? 3 menos, olha aqui o sinal, menos 3 menos 5. Bom, então, chega agora o momento de apresentar o conjunto dos números inteiros relativos, o famoso conjunto Z. Porque a operação 3 menos 5, ela não é possível no conjunto dos naturais. Tá certo? Porque 3 menos 5. Vamos imaginar que em Sobral, aqui no Ceará, esteja bem frio, esteja marcando lá 3 graus em Sobral. Isso ao meio-dia. Isso não vai acontecer nunca em Sobral. Isso ao meio-dia. E à noite, a temperatura irá cair e irá diminuir 5 graus. Olha, se você imaginar essa situação, você não poderá tirar 5 de 3, isso dos naturais. Então, para poder medir a temperatura em Sobral nesse dia inusitado, vai ter que se criar, vai ter que usar aí o conjunto dos números inteiros relativos. Pensa o seguinte, quanto é que seria 3 menos 5 lá em Sobral agora? Ficaria quanto? Ficaria menos 2, né? 3 menos 5 ficaria menos 2. Se você não conseguiu compreender com temperatura, vamos deixar com dinheiro. Aí você não vai errar, não. Vamos imaginar que você foi a vudeca do seu Zé com 3 reais, foi lá comprar pipoca, comprar xerito, se empolgou, aí deu 5 reais na sua conta. 5 reais. Tu tem 3 reais. Tu vai ter troco ou tu irá ficar devendo? Se ficar devendo, a resposta é negativa. Se tiver troco, a resposta é positiva. De novo, tem 3 reais, foi a messa e a ele, nós fomos 5. Tu vai ter troco? Não, vai ficar devendo quanto? 2 reais. Volte, depois está pagado, tá certo? Então, olha só, 3 menos 5, isso vai resultar menos 2, menos 2 sobre 7. Uma outra justificativa para essa resposta aqui ser menos 2, se você quiser compreender melhor essa situação, é você criar aqui a reta numerada. E nesta reta numerada, aqui está o nosso 0, aqui está o nosso 1, aqui o nosso 2, aqui o 3, para lá continua infinitamente, vai aparecer o 4, o 5, o 6, o 7, aqui a esquerda tem o menos 1, aqui eu tenho o menos 2, aqui eu tenho o menos 3, e vai continuar o menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Esse sinalzinho aqui, ó, de negativo, ele está indicando que você vai ter que caminhar para o sentido da esquerda, a sua esquerda, tá certo? Se for positivo, como foi o caso no exemplo anterior, você irá caminhar para a direita. Então, olha só, você vai sair do 3, e vai caminhar para a esquerda, quantas unidades? 5 unidades. Vamos lá, conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Você parou aonde? Parou no menos 2. Então, é outro modo de você perceber que 3 menos 5 é igual a menos 2. Então, ficou, de fato, 3 sétimos menos 5 sétimos igual a quanto? Menos 2 sétimos. Bom, há mais um exemplo, que envolverá soma e subibração de frações com denominadores iguais. Vamos lá. Temos aqui 4 terços mais 8 terços menos 1 terço. Veja que nas três frações o denominador é o mesmo, é o 3. Então, o que é que eu faço? Eu repetirei o denominador, que é o 3, e vou aqui efetuar a operação de soma ou subibração, de acordo com o sinal que aparecer. Então, vamos lá. 4, agora vem quem? Mais 8, quem mais? Menos 1. Conta fácil, dá para fazer direto, sem polenizar. 4 mais 8 é 12, 12 menos 1 é 11, que foi, então, 11 sobre 3. No exemplo 4, temos aqui o nosso primeiro exemplo, em que eu vou somar as frações com denominadores diferentes. Então, ficaria assim, olha só. Vamos pegar aqui os denominadores, que são 4 e 6, e vou fazer aquilo que nós aprendemos na aula 2 do nosso curso. A aula 2, se não estou enganado, lá a gente aprendeu a fazer MMC e MDC. Acho que foi na aula 2. Bom, mas enfim, você vai lá, busca lá, aula 2 ou aula 3, e vai encontrar lá a explicação sobre o cálculo do MMC. Olha só. Então, aqui, faz o MMC de 4 e 6. Vou fazer aqui embaixo, que é melhor. Então, aqui o 4 e o 6. E você vai ter que lembrar o que agora? Vai lembrar dos números primos que você utiliza nessa decomposição, nessa patoração. Quais são os primeiros números primos que você conhece? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, por aí vai. Muito raramente você irá utilizar valores altos, né? Muito bem. Então, aqui, vamos ter que colocar números primos em ordem crescente, que dividam ou 4 ou 6. Bom, 4 e 6 aqui. Algum deles dá para admitir por 2? Ambos, no caso aqui, ambos são por 2. Então, ficaria assim, ó. 4 por 2 aqui dá 2, e 6 por 2 aqui daria 3. Algum deles ali é por 2 ainda? Ainda sim, é o 2. Só vou tentar ir para o próximo primo, quando ninguém mais for por 2. Bota aqui o 2, então. 2 por 2 dá 1, o 3 não dá. Se não dá, você não vai inventar, você repete. O 3 não dá por 2, repete. Essa aqui chegou até 1, então já morreu. Esqueça isso aqui. Alguém ainda é por 2? Não. O 3 é por quem? É por 3. Então, aqui bota o 3 por 3 dá 1. E vou multiplicar o que deu aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 que multiplica 3 é igual a 12. Quer dizer, então, que o MMC de 4 e 6 é 12. Como ainda é uma questão com valores pequenos, quem me lembrar disso aí poderia até fazer elencando os elementos de cada um dos conjuntos, né? Fazia o que? Bem aqui, ó. Os múltiplos do número 4 seriam quem? Os múltiplos que não seriam 0. Então, seria quem aqui? 4, 8, 12, 16, 20. Nesse nosso curso de matemática básica, tem lá uma aula especial que mostra a você, tá? Pode multiplicar. Bem claramente, lá na coluna número 4, aparece exatamente nesta ordem aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20. Vale a pena você conferir depois dessa aula, viu? Tá? Pode multiplicar. Bem, e aqui eu tenho os múltiplos de 6. Não vou incluir o 0. Então, ficaria quem? 6, 12, 18, 24, 30. Para você que esqueceu como faz aí esse lance dos múltiplos, é muito fácil. Pega-se aqui o 6, no meu exemplo, e vou multiplicar por cada um dos números naturais na sequência. 6 que multiplicar 1 é 6. 6 que multiplicar 2 é 12. 6 que multiplicar 3 é 18. 6 que multiplicou 4 dá 24 e assim por diante. Bom, qual é o menor elemento que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo? É fácil você perceber que este número é o 12, que é o mesmo que você encontrou aqui quando você usou a decomposição em fatores primos. Olha só. Vamos, então, colocar aqui o denominador comum, né? No caso aqui o 12 é o menor múltiplo comum entre 4 e 6. E o que fazer com esse 12 agora? Eu vou dividir pelo de baixo de cada fração e o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. Vou repetir. O MMC, que aqui foi o 12, eu vou dividir pelo de baixo de cada fração. E o resultado dessa divisão vou multiplicar pelo de cima da mesma fração. 12 e vou dividir por 4 dá 3. 3 que multiplica 3 dá 9. Bota aqui o sinal agora, olha só. Vou fazer a mesma coisa com a outra fração. 12 e vou dividir por 6 dá quanto a 2. Aí o resultado eu vou multiplicar pelo numerador da mesma fração. 2 que multiplica 1 dá 2. Quando eu somar 9 com 2 irá aparecer quem? 11. Ficou o quê? Então, como resposta, ficou 11 sobre 12. Bora para o nosso quinto exemplo. No quinto exemplo, ali vou ter soma e subtração de frações. Óbvio que serve mais uma vez. com denominadores diferentes. O que fazer nesse caso de Cancão? A mesma coisa que você fez no item anterior. MMC dos denominadores. Então, vou apagar aqui os números primos, mas guarda aí a sequência. 2, 3, 5, 7, 11, 13 são os primeiros números primos. Que iremos, com certeza, utilizar alguns deles nessa decomposição do 2, do 3 e do 5. Vamos ter o quê, então? Olha só. Pegando aqui o 2, o 3 e o 5. Alguém aqui é por 2? O próprio 2 é por 2. Então, 2 por 2 vai dar igual a 1. O 3 não é, nem o 5 é também. Alguém aqui é por 2? Não, não tem mais nenhum número par ali. E para ser por 2 tem que ser par. Alguém é por 3? Sim, o próprio 3. Então, bota aqui o 3. Essa colunazinha aqui, ó, já morreu. 3 por 3 dá 1. O 5 não dá por 3, então você repete. Minha pergunta é, alguém ali der por 5? Aliás, alguém ali der por 3? Não. Quem é o próximo primo? É o 5. Então, bota ver se alguém é por 5. Alguém é por 5? Sim, o próprio 5. Então, bota bem aqui o 5, ó. Esta coluna já morreu, e essa também já morreu. Então, aqui repete o 1, repete o 1. Para assim, ó. 5 por 5 dá 1. Veja que eu tenho 2 vezes 3, 6 vezes 5 dá igual a 30. Neste caso, você poderia pensar, ó, de um cantão. E não é fácil perceber que era só multiplicar os denominadores, ó. Olha só, 2 vezes 3, 5. 2 vezes 3, 5. Quando é que isso acontece? Porque isso não aconteceu no anterior. Quando é que isso acontece? Acontece quando você tiver números primos entre si. Nos denominadores, você vai ter números primos entre si. Bora relembrar o que é o número primo entre si. Quais são os divisores comuns, perdão. Quais são os divisores do número 2? 1 e 2. Do número 3? 1 e 3. Do número 5? 1 e 5. Veja que não tem nenhum divisor comum aos 3 que eu citei, a não ser o próprio 1. Então, quando o maior divisor comum entre 2 ou mais números é o próprio 1, então, estes números são primos entre si. Poderá acontecer que eu pegar dois números que não são primos, mas são primos entre si. Por exemplo, o 4 e o 7. O 7 é primo. Só tem o 1 e o 7 pro divisor. Mas o 4 não é primo. Por quê? Porque pra ser primo, só pode ter o quê? Dois divisores. Nem mais nem menos. Dois divisores. E quais são os divisores do 4? 1, 2 e 4. Então, o 4 não é primo. Porém, o 4 e o 7 são primos entre si. Porque o maior divisor comum entre os dois é apenas o 1. É somente 1. O valor é 1. Então, o 4 e o 1 e o 7 são primos entre si. Embora o 4 não seja primo. Mas juntou o 4 e o 7 vão ser o quê? Vão ser primos entre si. Então, como aqui, 2, 3 e 5. Eles são primos entre si. Para eu encontrar o MMC deles, bastaria ter multiplicado. 2 vezes 3, 6 vezes 5 dá igual a 30. Olha só aqui. Depois que você achou que 30 é o MMC dos denominadores das frações, vou fazer o quê com esse 30? Vou dividir pelo de baixo de cada fração e o resultado dessa divisão vou multiplicar pelo de cima. Ficaria assim, ó. 30 por 2 dá 15. 15 vezes 7 dá quanto? Dá 105. Vou repetir aqui, ó. 30 por 2 dá 15. 15 vezes 7 deu 105. Bote aqui o mais agora. 30 vou dividir por 3. A resposta é 10. E o 10 vou multiplicar pelo de cima. 10 que é multiplicar 1 dá 10. Bote agora aqui o menos. Vou dividir pelo de baixo e o resultado de novo. Vou multiplicar pelo de cima da mesma fração. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Neste caso aqui, eu vou somar os positivos. 105 mais 10 vai dar 115. E desse resultado aqui, ó, do 115, eu vou tirar 12, tudo bem? E repete o 30 que está aqui embaixo. Quanto é que é 115 menos 12? É 103. Então, o que apareceu para nós agora foi 103 sobre 30. Na nossa próxima aula, vamos fazer soma e subtração de número inteiro com fração. E nesse caso aí, eu vou te explicar o que são números mínimos, o que é fração própria, o que é fração própria, a fração aparente. Então, até a nossa próxima aula no nosso curso de Matemática Básica. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!